Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Pra série continuar, beleza, galerinha? Então olhem agora pro meu cajado, galerinha Olhem pro meu cajado Quando eu jogar um poder do meu cajado Vocês vão deixar o like Porque vocês sabem que esse daqui é o cajado sagrado, né? E ele pode escrever muita coisa a respeito do destino Então quando vocês, quando eu soltar o poder Vocês vão deixar o like, beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 e... Deixa o like, galera! E comentem aqui embaixo, galerinha Qual personagem vocês querem que eu traga de volta aqui na série, beleza? Porque a sua opinião é muito importante pra mim Demorou, galera? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo Lembrando que vamos ter mais dois Já tivemos dois vídeos no canal hoje, beleza? Então é isso aí, valeu Falou e tchau! Cadê o tio Sasuke? Já faz muito tempo que ele anti-marmercou aqui de treinar E ele não chega Ele nunca se atrasa Mas nunca mesmo E hoje ele tá atrasado Ai, meu Deus do céu Só porque hoje é um dia muito importante Muito importante Ele tá atrasado Ele vai se ver Eu já sei Quando ele chegar, ele vai se ver comigo Pera, vou ficar aqui atrás da porta Ele vai se ver Ele vai ter que treinar sem isso também Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele não chega Oi? Taro! Ah! Por que você fez isso? Porque você está atrasado, senhor Sasuke Eu não acredito que você fez isso? Eu fiz Você vai ter que treinar sem o seu chakra Desativa agora Não, você vai treinar sem o seu chakra O que foi? Desativa Mas pra alguém que vai ter que dominar o renegando o tempo Você não tá meio atrasado não, tio Sasuke? Eu tava treinando a noite inteira Treinando a noite inteira? É Ontem eu me machuquei até Você não viu? Se machucou? Como assim? Lembra que eu caí lá do penhasco? Ai, é verdade Eu tinha esquecido disso Você tá bem? Lógico que tô Certeza? Agora eu tô, né? Porque eu descansei um monte Eu tava dormindo Ah, então Por isso que o senhor se atrasou Ah Disse o cara que sempre fica atrasado no treinamento, né? Eu atrasado? Eu nunca me atrasei pra nenhum treinamento Nenhum? Nenhum Que que é tão engraçado? Você achando que não se atrasa pro treinamento Que eu no quê? Você nunca se atrasou, né? Eu não Vai, tio Sasuke Vamos treinar Que você tem que dominar esse seu chato Seu renegando o tempo Porque só você vai conseguir salvar o Saruto Só você mesmo Calma, tio Sasuke Não se esgota tanto Por favor Eu vou te dar uma ajudinha, então Eu vou te dar uma ajudinha Eu vou te atacar dos lados, tio Sasuke Você vai conseguir Vai, 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 vai Vai, a gente tem que fazer isso Vai, Tio Sasuke, você consegue Vai, mas Eu vou te dar mais uma ajudinha, então Sabe, eu tenho que fazer uma coisa O quê? Vai me ajudar Vai me acertar com tudo que você puder Porque eu vou tentar Usar o tempo a favor de mim Mas E se você não conseguir? Vai, anda A gente precisa testar Ai, tá bom, tá bom Tá, pode ir? Tá aberto Tio Sasuke O quê? Fogo azul Pera Tio Sasuke Você também tá vendo isso? Tô Não, mas você não tá vendo do jeito que eu tô vendo, eu acho O que que é? Você conseguiu fazer um fogo ficar parado Sério? Você não tá vendo? Você não tá enxergando direito? Olha isso daqui, Tio Sasuke Ele tá parado? Tá totalmente parado Sabia que pra mim ele tá em movimento? Sério? Eu tô... Eu mudei a sua percepção de tempo Então você tem... Pera, eu preciso testar uma coisa, então O que? Se isso tiver realmente funcionando... O que que você vai fazer? Você tá vendo? Eu tô Ele tá normal pra você? Agora tá E o fogo? O fogo não Então eu tô vendo O que? Eu mudei a sua percepção de tempo Então você tem que fazer isso com você mesmo agora, Tio Sasuke Vai Eu vou te placar de novo com tudo que eu tenho E você vai ter que mudar a sua percepção E mudar o tempo, Tio Sasuke Tudo aí ao seu redor Ainda não, Tio Sasuke Ainda não é o suficiente Ainda não é o suficiente Ainda não é o suficiente Tio Sasuke Tô... O que que aconteceu comigo, Baruto? Cadê você? Eu tô em tudo que é lugar Eu tô vendo tudo O que que é isso? O que que é isso? Ai, minha cabeça! O que que tá acontecendo com você, Tio Sasuke? Eu tô vendo tudo Vendo o que? Calma Eu não sei Eu tô vendo você treinando ali na frente O que que é isso? Como isso? Tio Sasuke? Tio Sasuke? Tio Sasuke? Eu tô vendo tudo Os seus... Os seus olhos! Eu sei Eu sinto isso em mim Os seus olhos estão totalmente diferentes Eles são duas ampulhetas agora! Eu consegui E você acha que você consegue manipular o tempo agora, Tio Sasuke? Eu acho que... Eu consigo muito mais que isso O Sasuke, você consegue fazer o quê? Eu não sei Mas lembra o fogo que eu consegui fazer ali? O parado? Sim Lembro Tá vendo minha espada? Aham Você viu? Meu Deus Que Sharingan Que Tinegan poderoso Tio Sasuke Você tá vendo o poder nesse fogo? Eu tô vendo Eu tô vendo Tio Sasuke Poderoso demais Tem noção O que você pode fazer com esse olho? Sim Mas a gente pode ir pra onde a gente quiser Em que época a gente quiser com o seu olho agora? Mas agora temos um objetivo maior, Tio Você acha que com esse poder Você consegue derrotar aquele corretor do tempo? Boruto Oi Você tem uma coisa que você pode fazer Eu não consigo dominar o renegante, Sasuke Eu não consigo, você sabe disso Não é isso, calma Vou tentar fazer o máximo possível aqui pra Pra você não ter tanto trabalho Tá? Eu não Eu tô com uma ideia muito boa Aonde você quer chegar com tudo isso? Bom, existem umas coisas que a gente esqueceu Como assim? Coisas que a gente esqueceu? Você acabou de ver o que eu fiz? Aham Eu fiz as coisas voltarem no tempo Certo Então Esse fogo aqui eu vou deixar aqui Ah Você não pode deixar um fogo aí Bom Você lembra da sua marca Karma? Ah Você sabe disso? Lógico que eu sei Você lembra disso ainda? Sim Então Tem que usar um poder seu Treiná-lo de novo Absorção de chakras De energias De jutsus Então você vai absorver esse fogo impagável Mas Mas Eu Eu não faço isso faz muito tempo Tio Sasuke Não importa A gente pode Muito usar isso A favor da gente Tá Você fala Pra mim Sugar Então esse chakras Isso Eu não consigo Vai, concentra Suas palavras Dá bom Vai, vai Eu não consigo Eu consigo É a primeira vez que você viu o Kawaki Vai Eu consigo Isso Eu consegui Que nem você salvou o Konohamaru Aquela vez Lembra? Eu lembro Há muito tempo atrás Né Tio Sasuke Sim Aquele jutsu Que tava pegando fogo infinitamente No Konohamaru E você conseguiu salvar ele Então a gente pode usar isso a nosso favor Tio Sasuke Bom Vamos testar uma coisa agora O que? Ok Vai Isso 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 Eu acho que deu certo Sim Eu acho Eu não lembro muita coisa da Karma Tio Sasuke Da minha marca E é isso mesmo Que a gente treinar Eu nem lembrava mais dela Todas as suas coisas Vieram dela Lembra? Sim Eu nem lembrava da existência mais dela Sabe? É Você acha que eu devo treinar mais ela? Sim Você não quer que eu Suga essa energia Eu quero Anda Mas já aumentou O tamanho de uma hora pra... Ai tá bom Vai Isso De novo Não calma Tô voltando no tempo Você já consegue fazer isso com seu Rinnegan? Já Bom Tio Sasuke Eu acho que com seu Rinnegan E se eu treinar mais essa marca Essa Karma Eu acho que a gente consegue derrotar aquele Corretor do Tempo E salvar o meu filho Tio Sasuke Sim Pois eu posso aprisioná-lo Ele no tempo E você Destrói ele Então a gente não pode perder tempo Você quer ir agora pra lá já? Sim Podemos fazer isso Eu tô confiante E você? Ou você quer treinar um pouquinho mais a sua marca? Não Eu confio muito bem no meu poder E nela também Eu vou usar minha espada Pra derrotar ele A espada é o Tio Então vamos Tio Sasuke Ninguém mexe com a nossa família Vamos logo